Vocês são a demonstração da rua da gente, obrigada de coração, hein? Tirar a foto, que não! Fica em contato, que depois vamos tirar foto com vocês. Tcharu, 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 tcharu A esse mundo, com curta em minha aula, há tempos treinado Um grande sentimento, parte foi limitado O silêncio não foi exato, aumenta a bolha, brinca no vento Você nos deu um saqueiro, em seu corpo a lente misturado a fé Sem livros e cansáveis, com alguém Mas nesse momento, tudo é perfeito Não existe nada aqui, não sei o dinheiro Vamos juntos, então! Você nasceu feliz, eu prazer pra você Eu quero uma boa, sempre assim Que não é você Eu te moro em mim Você se encaixa, prendendo a noite em mim Sua boca, sua pele, seu jeito, tudo em mim Me perdoa, sem licença, imagina seu camarim Você é a minha ceia, minha ceia, seu jeito, tudo em mim Minhas mãos que correm soltas nas estradas no tempo Você é a minha ceia, minha ceia, minha ceia, minha ceia, minha ceia, meu É o que você Não aí, eu nem vou morrer pra você O seu corpo, ô, sei grande Vamos juntos, hein! Se você nasceu pra mim Eu lasquei pra você Eterno amor, essa é pra você Que serve Obrigado. 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 Muito obrigado. 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 Vamos tirar, vamos receber vocês aí agora Galera, só vim pra cá agora Que a gente vai tirar vocês aí Pode? Pode ser Muito obrigado, muito obrigado Esse é o projeto Tem amigos de favela Em parceria com o Domingo Lazer Vamos lá pessoal Os que receberam a fichinha DJ, um somzinho de fundo Abra um pouquinho mais, por favor É isso aí, você que recebeu a fichinha Temos ali uma fichinha Todos vão tirar foto com o Sampa Crew É isso aí, lembrando Que na semana que vem Teremos aí o encontro dos pavilhões Só vai tirar foto Quem tiver com a pulseirinha As pessoas lá no espaço reservado Vão tirar foto lá com a pulseirinha Beleza? Pode forçar o vídeo E lembrando que a semana que vem Teremos aí o encontro dos pavilhões Isso mesmo, o encontro dos pavilhões Com a nenê de Vila Matilde Com a Vila Maria Unidos de Vila Maria Também teremos aí a Davi Onza Fiel E também acadêmicos do Tatuapé E também a escola Amigos do Favela Lembrando, lembrando E esse é o projeto do SESI Em parceria com a Tenta Amigos do Favela Pode abrir o som do DJ? Pode abrir mais som do DJ? Vale, vale 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 Vamos lá! Ali! Ele vai nos chamar! O que é isso? O que é isso? Ele vai nos chamar! Ele vai nos chamar! Ele vai nos chamar! Ele vai nos chamar! Grilo! Ele vem de casa e eu! Vamos lá! É tudo falta esperando, tá? Não vou entrar não! Entra! Você não tem a pulseira! A regra é a regra! A regra é clara! A regra é a pulseira não entra! Eu subi no palco! Aí ele vai direto da minha palco! Ele vai mexer! Deajun dar atriz da minha palco! Para tira deihorcal! Vão colocar! Vão colocar! Esse é o projeto do Língua Zé